Gente, essa música... Essa é a Dó maior, o tom dela. É Dó, Sol, Ré menor, Fá e Dó. Eu não sei pra onde vou Não pode até não dar em nada Minha vida sem o sol No horizonte dessa estrada Eu nem sei mesmo quem sou Por nesta falta de carinho Por não ter um grande amor Aprendi a ser sozinho E onde o vento me levar Vou abrir meu coração Pode ser que no caminho No montanha ou no sorriso Pensa uma paixão E vou achar No toque do destino O brilho de molhão Sem medo de amar Não vou De ser um sonhador Pois sei vou encontrar No fundo dos meus sonhos O meu grande amor E onde o vento me levar Vou abrir meu coração E onde o vento me levar Vou abrir meu coração Por isso aconteça uma paixão Segura meu pouco E vou achar Vocês! No toque do... O brilho de molhar Sem medo de amar Não vou deixar De ser um sonhador Pois sei vou encontrar No fundo dos meus sonhos, sonho O meu grande amor O meu O meu grande amor O meu grande amor Obrigado, Cláudio Carrão, pela oportunidade Deus abençoe Amém